Pra você que tá ligado, aqui quem fala é o Spirlandelli, e aí galerinha, como é que cês tão? Eu espero que 100%, cês tão ligado com o evento da E3 que tá rolando, a gente viu muitas novidades, muito jogo ruim, tá ligado? E muito jogo bom, inclusive um deles me impressionou de uma forma que eu fiquei sem palavras, velho, tá ligado? Isso aqui sim é nova geração de consoles, tá? Isso sim é nova engine, é uma parada assim totalmente diferente de tudo aquilo que a gente já viu, pelo menos se tratando ali de jogos em primeira pessoa. Eu tô falando de Stalker 2, a gente já viu algumas imagens, né, que a desenvolvedora tinha mostrado recentemente, já se impressionou com aquela imagem que mostra a dentição do personagem, o detalhe das armas tá impecável, e na gameplay não foi diferente, isso aqui tá fenomenal, galera. Só que eu quero lembrar um detalhe pra vocês que talvez muitos de vocês não saibam, O Stalker 2, ele vai ser lançado no dia 28, tá? Se eu não me engano, de abril, né, que foi publicado dia 28 de abril de 2022, me corrija nos comentários se eu tiver errado, ele é um mundo aberto, jogado em primeira pessoa, né, e assim, se vocês não sabem, ele vai ser lançado também pra Playstation 5, três meses depois, tá? A Microsoft, ela adquiriu a exclusividade do game durante três meses, Provavelmente a gente veja Stalker 2 chegando no Playstation 5 em julho, então, sim, se a gente for parar pra analisar, vai chegar mais ou menos nessa data mesmo. E, caras, o nível de detalhe desse jogo aqui, eu nunca vi igual, de verdade, velho, eu nunca vi igual. A ambientação, meu Deus do céu, uma das coisas que mais me impressionaram nesse trailer também, foi, tipo assim, a musculatura labial do personagem enquanto ele fala, as suas reações faciais ali. Cara, isso aqui tá fora do normal, velho, isso aqui tá muito bonito, tá? É isso aqui que tinha que ser apresentado lá, né, naquela Unreal Engine 5, naquela demonstração, isso aqui tá fora do normal. Eu vou deixar vocês conferirem aí, depois vocês deixem aqui nos comentários o que vocês acharam, porque agora a gente vai assistir em 4K e 60 frames. Falou? Falou? Falou! Lagar's Party! Agora, o que vocês estão... gosto. Então você interessante, não é? e por favor, animais, não é? Você спас muitas pessoas que lutaram dit grandes唱 할 uma vida ao seu tempo. Bom, bando, compensa brincada كان só,". Fила de onde? Fila de onde dá uma situação! Váquilado! Não atingem as vozes! Não atingem as vozes! Por isso, eu não vou tirar as vozes. Não quero... ...pulho... ...pumar. Não sei. Mestre ANAMALIA e MASLIN, eu melhor escolha a vozes. A-a-a-a! A-a-a! 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 A-a! 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 Eu já vejo essa красidade. Não primeiro ano em Zona, mas já me lembrou. A cada dia me lembrou. Zona não pode ser. Dizem que você sabe, onde é o fundamento. Tchau, tchau. . 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 O que é a cultura! Você também faz o mundo em torno. Você já pediu. Eu tenho uma escola, se que... Oh, senhor! Peço desculpa. Você vai para você? Professor! Eles vão para você encontrar um laboratório. Ficou! 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 Você está com um amigo. Você vai para o seu avião. Ficou, sabe? A paz em zona eu não встречei. É verdade. Ele matou. Eleahah. Ele matou? Ele matou. Ele matou. Ele matou. Olha o que não me disse! Ele matou. A pule acudou. Será quesenai como Metinese porque... Ele matou. Ele aceitou. Ele não pode continuar a namurado para elevia. Mas agora... Olha só agora! Então nesse dia. Eu não deixo ela para ninguém Zona me dá uma vida, uma nova vida Uma vida, que eu vou voltar, se precisar Eu vou proteger ela Sempre Eu não deixo você, eu não deixo você Transcrição e Legendas Pedro Negri